Música Saudação galerinha, do bom professor Wagner do aula de administração esportiva Então, hoje, galerinha, vou propor para vocês atividade com a bola de basquete, tendo controle com a bola de basquete. Então, vamos passar três tipos de controle com a bola de basquete. Uma batendo a bola, longo, depois curto, depois vocês vão estar fazendo com os olhos fechados e batendo para frente e para trás a bola. Tá bom? Galera, eu quero pedir para vocês, está curtindo e visualizando os vídeos dos professores aí da União Brasil. Antes de vocês fazerem qualquer tipo de atividade, vai ali na página da União Brasil, aula 38 é o aquecimento, aula 39 é o alongamento. Galera, faz um vídeo com o seu pai, com a mãe e manda para nós. Vamos lá? Vou demonstrar para vocês, devagar. Bom, vocês lembram que eu passei atividade para vocês conduzindo aí a bola de basquete, batendo até a altura do quadril. Bom, vou iniciar batendo a bola dessa forma, que eu já passei para vocês. É a altura do quadril. Agora, eu vou abaixar e bater a bola curtinho. Direita, agora esquerda. Esse foi o exercício. Próximo, agora vocês vão estar fazendo, batendo a bola e diminuindo, né? Batendo a bola curtinha com os olhos fechados. Por isso que eu falei no começo, controle com a bola de basquete. Então, para você ter esse controle com a bola de basquete, você está conseguindo fazer com os olhos fechados. Você vai ter esse controle e o contato mais com a bola. Tá bom? Vamos lá, então. Vou começar batendo a bola com os olhos abertos. Vou fechar e vou lá. Fiz com a direita, vou fazendo a mesma coisa com o braço esquerdo. Bom, esse com os olhos fechados, vocês viram que eu tive mais dificuldade com o braço esquerdo. Normal. Fiz dois. Agora, o terceiro, batendo a bola para frente e para trás. Mudando a bola conforme vocês foram jogando a bola. Certo? Então, para frente, vou jogar a palma da bola para frente. Para trás. Para frente. Quando joga a bola para frente, palma da mão para frente. Olha, vou jogar para trás, muda a mão, batendo a bola, jogando ela para trás. Agora, com a esquerda, mesma coisa. Beleza, galera? Agora, procura estar fazendo aí com os dois braços. Braço direito, braço esquerdo. Para vocês terem essa moção corporal. Sempre, ou esquerdo ou direita, dependendo aí, quem tem mais facilidade com a direita, né? Quando for fazer com a esquerda, vai ter dificuldade. Quem já é ganhoso, né? Tem facilidade com o braço esquerdo. Quando for fazer com o direita, vai ter dificuldade. Então, normal, galera. Quanto mais vocês treinar, vocês vão estar igualando o braço que vocês têm de dificuldade. Tá bom? Beleza? Valeu, galera!